Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês a receita dessa bolacha de trigo. Simples, deliciosa, super fácil de fazer, fica bem fofinha, uma delícia. Eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações e vamos para a receita. Em uma tigela eu vou começar colocando um ovo, meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de margarina e junto eu vou colocar uma xícara de nata. Se você não tem nata, não tem problema, você pode substituir por uma caixinha de creme de leite, também vai dar super certo. Coloca ali tudo junto com os outros ingredientes. Agora é só mexer todos os ingredientes bem mexidos até se dissolver bem o açúcar. Depois que tá esse creme bem lisinho, a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó e junto já vou colocar também a farinha de trigo. A farinha de trigo eu vou colocando aos poucos e ao todo eu usei duas xícaras e meia de farinha de trigo. Pode ser que você use um pouco mais ou um pouco menos. Eu vou mexendo a minha massa até que ela fique uma massa bem compacta e se desgruda da mão. Ela fica assim, uma massa bem macia e boa de você trabalhar com ela e agora está pronta a nossa massa. Em uma forma untada e enfarinhada, eu vou modelando as minhas bolachinhas e vou colocando dentro da forma. Eu faço uma bolinha ali com a mão mesmo e dou uma achatadinha nela. Tem vários outros tipos de você tá fazendo, mas eu gosto de fazer assim, eu acho mais prático. Agora eu vou levar minhas bolachinhas pra assar em forno em 180 graus por aproximadamente 30 minutos. É bem rapidinho. Aqui as minhas bolachinhas já estavam assadas. Gente, olha que linda que elas ficarem o sabor, fica maravilhoso. Elas ficam bem fofinhas e é uma delícia pra você tomar com cafezinho da tarde. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima!